Quem vai conversar com a gente agora é Luciano Moreira, pesquisador da Fiocruz, responsável pelo projeto internacional Eliminar a Dengue, nosso desafio aqui no Brasil. Luciano, como que o processo desse projeto se desenvolveu em Tubiacanga, no Rio de Janeiro, desde dois anos atrás até agora, nesse momento e para o futuro? Olha, a gente vem trabalhando no Rio de Janeiro há dois anos, realizando todo o processo preparatório para chegar no dia de hoje. Então, a gente fez trabalhos no laboratório, nos intetários, para a gente poder fazer uma população brasileira de mosquitos que tenha bactéria. A gente importou ovos lá da Austrália, teve permissão do Ibama e aí, com cruzamentos, a gente passou a bactéria para esses mosquitos e a gente tem uma linhagem brasileira que tem a Robac. A gente também fez, em paralelo, trabalho em quatro localidades no Rio de Janeiro, inclusive Tubiacanga, onde a gente monitorou por dois anos os mosquitos que habitavam essas localidades. Então, a gente queria saber qual que era a população, o número e a sazonalidade desses mosquitos que aumentavam no verão e diminuíram no inverno. Isso para quê? Para a gente ter uma ideia de quantos mosquitos a gente precisa soltar, liberar no campo para poder, então, ter a bactéria se estabelecer naquela localidade. E outra coisa que a gente fez foi o trabalho com as localidades, com as pessoas, moradores dos bairros, para poder engajá-los sobre o projeto, explicar todos sobre o projeto, tirar dúvidas e ter o apoio necessário para a gente, então, conseguir ter a aprovação para a gente soltar os mosquitos. Também, em paralelo, a gente fez um processo de aprovação regulatória junto aos órgãos do governo. A gente fez, então, a aplicação para o CONEP, que é o Comitê de Ética Nacional, e a Anvisa, a IBAMA e o Ministério da Agricultura também, para poder, então, ter aprovação. A gente já conseguiu essas aprovações esse ano para soltar os mosquitos lá em Tubiacanga. E aí, a partir de agora, a gente espera, então, liberar mosquitos por cerca de 3 a 4 meses, 8 a 10 mil mosquitos por semana na área de Tubiacanga. E a gente espera, então, ver que a volbáquia nos mosquitos começam a aumentar em número naquela população e, mais no final do ano, a gente espera que, então, a gente tenha, então, a totalidade dos mosquitos de Tubiacanga contenham a volbáquia. E, a partir daí, o que a gente pode ver é, por exemplo, comparar o que aconteceu historicamente em número de casos de dengue em Tubiacanga. Por exemplo, há 10 anos atrás, a gente tem esses dados da Secretaria de Saúde e o que vai acontecer depois com o estabelecimento dos mosquitos com volbáquia na área. E a gente espera, então, que, possivelmente, nos próprios segundos anos, a gente tenha uma grande redução no número de casos de transmissão local de mosquitos em Tubiacanga. A pessoa que for picada pelo mosquito que tem a bactéria volbáquia, ela pode adquirir essa bactéria ou não existem riscos para os seres humanos? A volbáquia nunca foi encontrada em nenhum vertebrado, nunca foi encontrada em mamíferos. É uma bactéria específica de insetos, de alguns crustáceos e de alguns nematóides, que são os vermes. E ela não passa, a gente já convive com a volbáquia em várias ocasiões, a gente, o mosquito pernilon que vem picar a gente à noite, todos do mundo já tem a volbáquia. Então, a gente já é picado por mosquitos que contém essa bactéria. E a gente fez um estudo, como a bactéria está dentro de uma célula, na saliva do mosquito não sai célula, por quê? O canalzinho da glândula salivar do mosquito é muito pequeno, tem 10 vezes menor que uma célula. Por isso, então, que a volbáquia não consegue passar dentro de uma célula, ela está dentro de uma célula e a célula não sai na saliva. Então, não tem nenhum problema, é muito seguro para a saúde humana. Muito obrigado pela entrevista, Luciano. Vamos acompanhar aí os resultados da pesquisa. Boa tarde. Muito obrigado, então, pela entrevista a vocês. Boa tarde a todos. Quem conversou com a gente foi Luciano Moreira, responsável aqui no Brasil pelo projeto Eliminar a Dengue, Nosso Desafio, que é um projeto internacional que tem parceria com o Brasil.